Do livro Máximas de André Luiz, por Wagner Freitas Corrêa, capítulo 12, ou umbral, máxima 24. Todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem. É pelo pensamento que os homens encontram os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Enfermeiro Lízias Todos somos deuses. Cada um de nós é um mundo à parte. É uma obra divina, única, inigualável, autêntica. Possuímos energias e forças que ainda desconhecemos. Capazes são de produzir, transformar, construir ou destruir, sempre de acordo com a nossa vontade e o nosso livre arbítrio. O pensamento é capaz de influenciar decididamente o destino de um ser ou de um grupo a ele ligado. Constrói um verdadeiro manancial de forças que, agregadas, transformam-se em realidade tangível. Pelo pensamento, no plano físico ou espiritual, somos atraídos e atraímos seres que pensam como nós e se servem de nossas criações mentais, boas ou más. Como exemplo, quando mantemos um ambiente de amor e paz através da prece, espíritos sofredores são atraídos para compartilhar a tranquilidade, a energia positiva que geramos. Em contrapartida, pensamentos de ódio, egoísmo, usura, luxúria, também atraem aqueles que se alimentam desses sentimentos, aumentando nossos desejos, nossas paixões inferiores e na insistência, na persistência, acabam por conseguir que transformemos nossos pensamentos em ações, tornando-nos criminosos perante nossa consciência e perante a sociedade. Pensamento é força motora que atrai os semelhantes na espiritualidade superior ou inferior, entre encarnados e desencarnados. Devemos procurar, por este motivo, compreender e seguir a máxima ensinada pelo Mestre Jesus. Orai e vigiai, principalmente quando se trata de nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Obrigado. Amém. Amém.